No vídeo de hoje eu vou fazer uma lista com os melhores carros até 60 mil reais, e sim, tem Fusion na terceira geração, e sim, é bom, não é bomba, se prepara. Pois é, meus amiguinhos, como eu sempre falo, a lista é sempre visando carros de baixa manutenção, e se possível, completos, e se possível, econômicos. Com a lista já passou de 50 mil, né, tem umas coisinhas bem interessantes no vídeo de hoje, então sem enrolar, vamos para o primeiro, que é o Focus 1.6 de terceira geração. Esse carro é lindo, eu sou simplesmente apaixonado pelo Focus de terceira geração, é lindo, é lindo, Lucão, porque é 1.6 e não 2.0. Então aí é que tá, tem uma grande mancada que a Ford fez com esse carro, que as versões 2.0 são apenas com câmbio automático, e o câmbio automático desse carro é o Power Shift, que é um câmbio bem problemático. Para mim, ó, é um dos três peores câmbios automáticos já vendidos aqui no Brasil, por isso fuja. Agora 1.6 é manual e é um excelente carro, é um excelente carro, se você curte, hatch médio, prato cheio, prato cheio. Seguindo aqui a lista, um carrinho que eu gosto muito também, que é o Honda Fit de terceira geração. Pois é, você pode ter percebido aí na lista, nas listas que eu fiz, né, já fiz de 10 mil, de 20 mil, de 30 mil, 40 mil, 50 mil, que eu pulei o Fit de segunda geração. Por que diabos você fez isso, Lucão? Vamos lá, o Fit de primeira geração automático, ele tem o câmbio CVT, que é um câmbio muito bom, muito econômico, tudo isso. O de segunda geração vem com o câmbio automático de 5 velocidades, que não foi bem escalonado, programado para rodar no Fit, então é um carro que bebe muito. Já o de terceira geração voltaram com o câmbio CVT, que é um câmbio muito bom no Fit, torna o carro muito econômico, muito espaçoso o carro. Você dobra os bancos, vira uma cama, é o famoso pau para toda obra. E sim, eu gosto bastante. Seguindo aqui temos o Cerato 2015, baita carro, sem sombra de dúvidas, é um carro que tem os proprietários muito felizes, muito satisfeitos. É um carro que, bom, conjunto mecânico da Hyundai, então conjunto mecânico bem resistente, bem tranquilo de achar peça assim. Uma ou outra peça de acabamento vai ser mais difícil. Mas sim, é um carro muito bom, é um sedã que você paga pouco, né, em comparação com Corolla, com Civic, com esses mais queridinhos do mercado. Mas é um carro muito bom, vale a pena sim você investigar, você fazer um test drive em um. Agora sim, pronto, chegou a hora que vocês estavam esperando. Fusion, Fusion, G3, terceira geração, porém o 2.5 aspirado. Lucão, eu nem sabia que existia um Fusion da terceira geração aspirado. Pois é, existe. É o G3, porém com motor 2.5 aspirado, não é o turbo. E aí é que tá, eu sei que já vai ter um Enzo, um detetivo, não é detetivo, é detetivo, que vai falar assim, o 2.0 turbo anda mais. Ah, é nada, comenta aí, ah, é nada. Comenta. É nada, é mesmo? Olha só, hein. Olha, só descobriu, não. Não. Cristóvão Colombo paga comédia perto de você, é nada, é lógico que anda mais. Porém, o turbo sim tem manutenção mais cara, e conforme a gente tá falando de um carro que já tá ganhando uns anos aí nas costas, tá chegando a hora, né, de trocar bomba de alta, tá chegando a hora de trocar várias coisas ali, quem sabe uma turbininha ali, né. Que é umas coisas que você não vai ter no 2.5, você vai ter toda a presença, todo luxo, todo tchananã. Tchananã é ótimo, hein. Do Fusion, porém com o motor mais barato de manter. Baita carro, baita nave, e sim, se você procura um sedã de luxo, né, de repente, não, eu preciso de um sedã, porque eu trabalho com isso, trabalho com aquilo. Excelente escolha. Agora, mudando da água pro vinho, pelo menos no quesito beleza, vou falar do Etio Sedan 1.5 automático ou manual. Excelente carro. Outro pá para toda obra. É um carro que não quebra, é um carro que tem muito espaço no porta-mala, é um carro que serve para tudo, muito confortável, gostoso de dirigir em direção bem leve, porém é horrível. Falar que é feio é elogio. É um carro muito horrível. É um carro horroroso de feio. Bem feio, bem feio, bem feio. Porém, é um carro muito bom. Se você precisa de um carro para trabalhar, não liga para aparência, vai. Manutenção zero, manutenção barata, é um excelente carro que vale muito a pena. A versão automática tem um câmbio apenas de quatro marchas, infelizmente, que é o mesmo câmbio que o Corolla usava antigamente, né? O Corolla Brad Pitt, o Corolla na geração seguinte do Brad Pitt também, depois trocou para CVT. É um câmbio muito bom. Não quebra, porém, apenas quatro marchas. A versão manual tem seis marchas e, assim, compensa. Compensa bastante. Seguindo aqui na lista, um carro que eu avaliei recentemente, Sportage 2.0. Baita carro. Me surpreendi. Baito espaço interno. A lista de equipamentos é um pouquinho escassa, né? A versão básica nem computador de bordo tem. Porém, é um carro que oferece tudo o que você quer num SUV. Alto, belo porta-mala, bom espaço no banco de trás e manutenção barata. Mesmo conjunto mecânico dos Hyundai. Cambo automático de seis marchas, motor 2.0. O mesmo que era usado lá no i30. Baita carro. Agora, agora, são dois carros que gastam, mas são bons. Acorde 2009. Você aí que estava dormindo. Chegou a hora de você acordar. Fial do horrível, eu sei. Mas o Acorde é um baita de um carro. É um carro de manutenção baixa. Não estou falando que é barata mesmo, porque é um V6. Mas é um carro de manutenção baixa. Baita de um carro. Ele já tem aquela tecnologia que desliga os cilindros, né? De repente, você está na estrada ali a 110 por hora em velocidade constante. Ele desliga dois cilindros para consumir menos combustível. E aí, é muito louco que ele vai desligando os cilindros de maneira alterada para não ter desgaste prematuro em alguns cilindros e em outros não. Baita nave. Lucão e o Azira, hein? Também é um carro que vale muito a pena. Entre os dois, euzinho aqui, prefiro o Acorde. Lucão e o Azira é mais bonito. Tudo bem. Mas eu acho o Acorde, sim, um carro melhor. Concordo, concordo que o Azira é mais bonito. Mas eu acho o Cacto. Eu acho o Acorde melhor. Já dei spoiler do próximo carro, que é um Citroën Cactus. Pois é, o Aspirado. O Turbo é uma nave, anda muito, porém é bem mais caro. O Cactus Aspirado é um carro muito bom. Sim, senhor. Motorzinho 1.6, zero problema. O automático. É um câmbio também iZin. Câmbio de fabricação Toyota, zero problema. Tem um manual. Eu nunca vi na vida um manual, mas existe. Também é um belo carro. Você que quer um SUV e tal, pelo menos o Cactus é mais bonito, né? Ele tem um estilão próprio ali. Outro carro que também é muito bom, compartilha ali a mesma, mesmo, tudo. Tudo. Mesmo motor, mesmo câmbio, mesma plataforma. Que o Sportage, que eu já falei aqui, é o Hyundai iX35. Esse carro foi eleito o carro do ano, na época, lá nos Elwa. Não foi à toa. Não foi à toa. É um baita de um carro. É um carro que eu precisei dirigir para entender porque as pessoas gostavam tanto. Basicamente é um i30 SUV. Pois é, um i30 SUV. Se você estiver disposto a gastar um pouco mais, você consegue pegar a versão com tração integral. Que rapaz. Rapaz. Que carro da hora, hein? Que carro da hora. É um pouco mais caro. Mas se a grana der, vá. Vá. Que vale a pena. Vale a pena. Paitanave. Para fechar a lista aqui, outro carro coreano. Olha aí, hein? Rapaz. Os coreanos são os novos japoneses, né, cara? É questão de tecnologia, de durabilidade dos carros. Os carros estão mandando bem. Outro carro para fechar a lista. Esse sim é polêmico, hein? Esse sim, rapaz. Segura. 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 Está pronto? Estão listos? Lá vai. Veloster. Ah, Lucão, você está me zoando. Não. Não é possível. Eu vou parar de falar. Calma. 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 Segura as emoções. Vocês que são jovens. Estão com as emoções na flor da pele. Você precisa ser frio para analisar as coisas. Tá? Veloster não é um carro esportivo. Não, não é. Não, não é nem a pau, inclusive. Passa longe de ser esportivo. Longe de ser esportivo. Bem longe. Esquece isso dele ser esportivo. Pensa no design. Bonito, hein? Bonito, hein? Carro bonito, Veloster. Pensa no que você leva. Motor 1.6. Memo conjunto mecânico do HB20 1.6. Zero problema. Só que num carro. Central multimídia, completasso. Todos airbags, teto solar. Um estilão próprio. Vale a pena, hein? Ô, se vale. Ô, se vale a pena. Baita carrão. É esportivo? Não. Não, não é. Não, não é. Mas é um baita carro. Sim, senhor. Eu teria fácil. Outro dia parou um do meu lado no trânsito. Eu fiquei olhando e falei, rapaz, é um Veloster. Que coisa, hein? Que carro bonito até hoje. Inclusive. Ficou surpresa, hein? Ficou surpresa, hein? É. Tem outros carros aqui no canal pra assistir. Inclusive, aqui a avaliação não dá gosto. É antiguinha, mas vale a pena você assistir. Fechou, galera? Bom domingo pra vocês. Beijo no coração. Vamos ver-nos no próximo e valeu!